Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai, Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Lá, 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 lá. O Japão vai estar tão triste. Já sei como eu vou fazer a animar a Peppa. Eu tive uma ideia. Hoje eu vou ligar pros amigos dela. Tá. Sim. Entendido. A Peppa vai ter uma surpresa. Eita, já vai, a campanha já é muito rápida, já vai, já vai, deixa eu morder, pepa, sim mamãe, que ouve, pepa, é uma surpresa, pode abrir a campainha, Sério, quero ir, 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 vou, eu quero ir, abre, abre, os meus melhores amigos, oi pepa, 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 Oi, Peppa! Oi, Peppa! Oi, amigos! George! Vem, Peppa! Oi, Peppa! Tá deixando as escravidas, meu quarto! Tô indo, Peppa! Ah, que flor, Peppa! Olha lá! Os amigos! Meus amigos! Que lugar, Peppa! Eu tô muito feliz pra brincar com o lixo de... O médico! Eeeeee! Eeeeee! Eu tô muito feliz! Eeeeee! Eu também, George! Eu vou perguntar com o... Mamãe Pig, quem ligou pra meus amigos? Foi eu, Peppa! Quis fazer uma surpresa! Surpresa? Eeeeee! Eu sou tão feliz! Amigos, eu tenho uma bola! Vamos brincar de bola! Vamos! Eeeeee! Vamos, mamãe Pig! Eu vou buscar a bola! Mãe! Abraçando! Ah, eu me achar! Nossa! Eu peguei a bola! Vou chutar! Iá! Abraçando! Deixa que eu chuto! Eu sou melhor! Iá! Iiii! Iiii! Abraçando a bola! Abraçando a bola! Iá! Né ninguém! A bola está ali! Deixa eu pegar! Ai! Aqui é a bola! Que legal! A bola! Agora sim! Não, George! Você vai caindo! Ña! Não! Isso mesmo! Não! Não é George! nein! Não é não! É não! Não é não! Não é não! Eu sou muito esperto! Não é não, não é não É assim, é assim mesmo, é assim mesmo, sim é assim É assim É assim Nossa, você tem tudo que me engana Muito bem Richard Ah, vocês nos pagam agora as suas vezes Aí, tá, você errou Mas dessa vez eu acerto E Iá Ah, os meninos tem que ganhar Peraí, deixa eu pegar aqui a bola Ah 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 A vitória dos meninos A vitória dos meninos A vitória dos meninos Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig E esse é meu outro E aí